O que é o Sebastião? A essa hora? Amanhã é a reunião do conselho de administração. Tenho que prepará-la para ser perfeita. E depois? É melhor não me esperar acordada. Perdão, Isabela. Não, não importa, Fernando. E sim, vou te esperar acordada. Eu vou beber alguma coisa. Deixe-me roubar o seu coração. 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 Erasmo, eu já ia ligar para você. Por que está demorando tanto? O quê? Como assim meu filho fugiu? Responde, Ana. Responde. Eu não sei por que quer falar com a Ana. O Erasmo já procurou o Sebastião em todos os lugares. O meu filho pode ter ligado para a Ana, ouviu? Bom, tomara, tomara. Porque já viu que ultimamente ele está mais irresponsável do que... Meu Deus do céu, Isabela. Não é o momento para isso. Meu filho sumiu. Tá, e posso fazer alguma coisa para ajudar? Obrigado. Obrigado. Não. A polícia já foi avisada e tem muita gente procurando por ele, tá? Eu não sei mais o que fazer. Não. Eu não quero ter que contratar a gente de segurança externa para cuidar dos meus filhos. Que isso? Onde ele pode estar? Meu Deus. Eu vou ver se a polícia tem notícias. Pois por mim, que sequestrem aquele moleque, eu não o suporto. Eu vou ver se a polícia tem notícias externa para cuidar dos meus filhos. Sebastião não disse nada? Não, papai. Não, não, não pode ser. Sabe se o seu irmão falou com algum amigo, ele contou se tinha um plano, se ia para alguma festa? Não, papai. Ele estava vendo os vídeos no tablet dele. E foi isso. Qual é a senha? Você sabe? É um. E o outro? Um. Isso. E que vídeos eram esses? Esse. Sim, papai. É do grupo que o Sebastião gosta. Sim, Copi. E está dizendo que hoje eles vão tocar. Sim, hoje. Exatamente hoje. Hoje. Bom, e vocês fiquem aqui, tá? Sabe que eu adoro quando você dança? Sério? Gosta? Muito. Olha só. Eu passaria a vida toda admirando você. Espera aí. O que foi? Tem 14 chamadas do seu Fernando. Seu Fernando? Eu liguei para você, Ana. É, eu vi. O problema é que eu estava ocupada. O que foi? O Sebastião fugiu do treino e até agora não apareceu. Meu Deus, não pode ser. Sebastião, uma lembrança. Obrigado. Ah, você não sabe. Eu amo a música do síncope. Eu adoro. Sério? É sério. Eu adoro quando vocês passam. É muito legal. Adoro vocês. Você veio com quem para o show? Não. Não. Eu amo a música. Seu Fernão, por quê? Ele tá ali, ó, ali, olha o Sebastião. Ali, 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 ali. Ali, 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 olha. Sebastião! Meu pai vai me matar. Como assim, Sebastião? Você veio sozinho? Eu vou ver. Sebastião! Sebastião, vem cá! Sebastião! Vem aqui! Agora sim, você ultrapassou todos os limites. Aqui acaba sua rebeldia, entendeu? Agora acabou! Você não se dá conta de que tinha um menino de 11 anos aqui? Que falta de responsabilidade é essa? Vamos suspender todos os shows e fechar esse lugar. Não, não, não. Olha, senhor. Lascurã! Fernando Lascurã, o pai dele. Que cara é essa? Não, nada. O senhor é o pai da Fanny? Você conhece a minha filha? Sim, sim, eu conheço a Fanny. Na faculdade, ok? Legal, e daí? Você conhece a minha filha, né? Você também conhece o irmão dela. É impossível que eu não tenha visto ele. Ele estava com você. Olha, senhor, eu sou humilde e desculpa. Mas acontece que eu não sabia que seu filho estava aqui. Ele estava com você, caramba! Quando você organizar festas, tenha muito cuidado. Cuidado para cumprir as leis. Calma, calma, senhor. Vamos, vamos, por favor. Fernando, vamos conversar. Desculpa, é verdade. Desculpa, coisa nenhuma. Ele é um menino, cara. É só um menino. Calma, Fernando, calma. Meu filho está sentindo. Calma. Por que você não me avisou? Porque o meu pai não iria me deixar vir. O fato de você virar não é ruim, mas nós teremos vindo com você. Que coisa? Por que você me avisou? Você, vovó, para um jogo? Por que não? Meu bem, Neto, eu faço qualquer coisa. Isso não é ruim, mas avisa. Eu quase te vou levar. Vamos, antes que seu pai fique mais chateado. É. E a Ana tem razão. É. Você tinha que ter avisado. Olha, Sebastião, você não pode fazer isso. Você sempre confiou em mim, eu nunca te deixei na mão. Mas eu não vou mais te ajudar se continuar assim. Entendeu? Tá bom, Ana. Então vamos, então. Eu tô de olho em você, hein? Se cuida. Abre teu olho, hein? Eu tô de olho em você. Tá pronta pra você ver. Eu sei até quando você mora aqui. Não, não, não. Vamos. Com licença. Isso não vai ficar pra amanhã. Você e eu vamos conversar agora, já pra biblioteca. Fernando. Fernando. Pode falar, Isabela. Por que você fugiu, Sebastião? O seu pai estava muito preocupado com você. Olha, daqui a pouco eu te explico, tá? Agora eu vou falar com o meu filho. Vem. Mas todo santo dia tem um problema novo nessa casa. Tô muito cansado. Foi um dia cansativo. Com licença, boa noite. É, eu também tô indo pro meu quarto. Já chega. Ana. Hã? Tô indo pra minha casa. Ah, é verdade. Você não mora mais aqui. Podemos nos despedir lá fora? Of course. Claro, mas que idiota que eu sou. É aí que está a chave de tudo. Eu posso entender que você não gosta. Eu entendo que você não concorde. Que eu tenha me casado com ela, tá? Mas você não pode desaparecer desse jeito, Sebastião. Você tem 11 anos, garoto. 11 anos. Você fugiu do motorista. Você faz ideia de como isso é perigoso? Você é um menininho, uma criança. E se acontecesse alguma coisa? Eu queria ir, papai. Então precisa fazer as coisas do jeito certo. Me avisa. Aí alguém vai te acompanhar. Ou eu te acompanho, filho. Sebastião, eu confiei em você. Você lembra? Você lembra quando eu te devolvi os seus aparelhos? Hein? Mas isso que acabou de acontecer... Me faz pensar que eu não posso mais confiar em você. Perdão, papai. Cada um de vocês, filho. Faz parte do meu coração. Vocês são a minha vida. Você não lembra do que aconteceu com o Nando? Como todos nós sofremos. Sim. Então? Eu não vou mais fazer. Claro que eu não vou deixar você fazer isso de novo. Além de ser seu pai... Eu deveria ser o seu melhor amigo. Eu gostaria que você me contasse tudo. De bom e de ruim. Mas principalmente eu quero que você saiba que eu te amo, filho. Eu te amo. Mas o que você fez... Tem consequências, Sebastião. Eu sinto muito, mas... Você não vai mais sozinho para nenhum treinamento. E o seu tablet, eu vou confiscar. Ouviu? Mas vamos continuar fazendo todos os deveres juntos, papai? Claro que sim, filho. Você não vai mais sozinho para nenhum treinamento.